Marinho Móveis, essa aqui é a loja da fábrica, como todas as lojas da Marinho, certo Wagner? Todas as lojas da Marinho. Você vai comprar aqui com muita qualidade, garantia do fabricante nos móveis e ainda nessa promoção, comprar sem entrada. Sem entrada. Zero de entrada. Zero de entrada em 7 pagamentos no preço campeão, além de outros promoções. Outras opções de pagamento, certo? Por exemplo aqui então, um sofá de canto. Canto com 5 lugares, tem muitas opções de tecido, de lisas, é almofada solta, um produto muito bom, com 5 anos de garantia, que é garantia de fábrica da Marinho Móveis. Na estrutura, certo? Na estrutura. 7 pagamentos, sem entrada, de R$128,00 esse sofá, com muitas opções. 7 pagamentos de R$128,00. E tem outros planos para você escolher, tá? E com o junto de estofado, aí tem um montão. Você vai escolher 2, 3 lugares, se quiser só de 2 também tem, salas de jantar e aqui tem um pacote para você decorar a sua sala de estar. Com o junto de estofado, 2, 3 lugares, almofada solta. Almofada solta, várias opções de tecido, capitalismo, mas a mesa de centro, muito bonita, mesa lateral. E a cadeira decorativa, todo o pacote, tudo combinando. Você pode escolher a centro da cadeira, a cor da madeira, tem muitas opções, tá? Tá. Tudo isso, esse pacote completo, por 7 sem entrada, de R$198,00. Tá muito bom. Tá muito bom. Você vai casar agora? Não tá pra casar? 100 pagamentos de? R$198,00. Tudo isso aqui. Vai casar daqui a um ano? Pode comprar, certo? Vai pagar e já tá. Quando casar, com uma sala de estar totalmente paga. Exatamente. E pra combinar, pode levar aqui, se quiser, também, a sala de jantar, certo? Tudo isso, 7 vezes de entrada, o plano topa também tá valendo ainda. Tá valendo ainda. Tá valendo que o Brasil ainda tá no paro, né? Vamos lá, vamos torcer. Exato. De... Fazer o seguinte, ó. São várias lojas que você vai ligar pra esse telefone aqui. É, no 881-3234 ou 853-5810. Não quer vir no sábado, porque tem jogo? Isso. Domingo? Domingo estaremos abertos, todas as lojas abertas. Aproveite, que é um dia excelente. E aproveite pra conhecer também a nossa nova loja do Shopping Interlar, Aricanduva, na Bíblia de Aricanduva. Parinho, óbvio. Tem.